Música Bom dia galera Domingo de Páscoa Desejando a todos vocês aí uma feliz e abençoada Páscoa Vamos apresentar para vocês um espetáculo que acontece em Osório Já fazia um... Na Borrus Já fazia dois anos que não acontecia esse espetáculo devido a pandemia É a Via Sacra, tá? Ela é organizada pelo Grupo de Teatro de Osório É um dos maiores espetáculos que tem no nosso... A gente quer deixar um pouquinho para vocês aí de como foi Então nós vamos deixar alguns vídeos para vocês, os momentos Nesse vídeo vamos apresentar para vocês os momentos de como foi esse espetáculo E aí a gente quer dominar com o pessoal aí que o ano que vem sim Lá no nosso campo em Sítio das Flores, né amor? Nós vamos colocar... Vamos fazer um evento Vamos fazer um encontro com o pessoal para quem quiser participar dessa Via Sacra lá na Borrusca Ela reúne em torno de duas mil, três mil pessoas, tá pessoal? Então vocês dão uma olhada no vídeo, é um espetáculo lindo, isso é um espetáculo religioso, tá? E é lindo demais Ela começa lá embaixo do morro Então tem a procissão luminosa à noite da sexta-feira, na sexta-feira santa E vai subindo o morro, encenando toda a Via Sacra, né? Passando por todas as estações que Jesus passou E depois termina lá na frente da igreja com o espetáculo da crucificação, tá? Sim Então é um espetáculo maravilhoso Então é isso que a gente quer deixar nesse vídeo de bônus aí para vocês Como foi a sexta-feira santa lá no Morro da Borrusca, tá bom, gente? Assistam aí o vídeo até o final Compartire para as pessoas poderem conhecer assim Inscreva-se no canal É isso aí, deixa um joinha aí Então tá, gente, daí o ano que vem vamos programar Vamos fazer um encontro lá no nosso campo Para quem quiser participar Vou fazer uma filmagem para vocês aqui, ó E aí o Marcio estava nervoso Porque a abelinha está bem na beira do penhasco Ó Vou mostrar para vocês onde é que está a van Vou mostrar para vocês aqui, ó Nós ficamos aqui essa noite, ó Posamos aqui, ó Daí eu fiz o vídeo para vocês agora aqui Olha lá onde é que está a van, ó Tá? E aí nós descemos aqui nesse barranco Para fazer esse vídeo para vocês Com esse fundo maravilhoso aí, ó Antes de nós colocarmos esse bônus para vocês Mas o Marcio estava nervoso Que ela estava Que ela estava aqui na beira do penhasco, coitadinho Vocês não falem o que estão fazendo Ninguém vai te ajudar, Mariano É o rei? É o rei? Esse é o poder de um rei? Por que você está a van? Vamos! Força! Por que você está a van igual a ele? Caminhos Alguém quer te ajudar a lutar dele? Alguém quer te ajudar a lutar dele? Eu acho que querem? Eu acho que não Eu acho que não Isso é o colírio Vamos ajudar ele Mas ele não consegue descer da cruz? Se ele é o Messias Eu digo que ele deve descer da cruz Para que possamos ver e acreditar Eles não sabem o que fazem Escutai Ele está rezando por vós Nós merecemos isso Mas ele não Eu pequei E minha punição é bem justa Teria todos os motivos para me condenar Eu só te peço que te leve de mim Amor maior do mundo Que não pensou Nenhum segundo para morrer por mim Deixa eu agir You through Cause we only want what's best What is best for you E aí Legenda Adriana Zanotto